Quem canta comigo, canta o meu refrão, meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor amigo é meu violão, já chorei sentido de desilusão, hoje estou crescido, já não choro não. Já brinquei de bola, já soltei balão, mas tive que fugir da escola pra aprender essa lição. Quem canta comigo, canta o meu refrão, meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor amigo é meu violão, o refrão que eu faço é pra você saber que eu não vou dar braço pra ninguém. Sem torcer, deixa de feitiço, que eu não mudo não, pois eu sou sem compromisso, sem relógio e sem patrão. Quem canta comigo, canta o meu refrão, meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor amigo é meu violão, eu nasci sem sorte, moro num barraco, mas meu santo é forte. O samba é meu fraco, meu samba, eu digo o que é de coração, mas quem canta comigo, canta o meu refrão. Quem canta comigo, canta o meu refrão, meu melhor amigo é meu violão. Meu melhor amigo é meu filão. Meu melhor amigo é meu filão. Quem canta comigo, 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 canta comigo. Legenda Adriana Zanotto